Ai, caraca, eu posso vaciar a noite toda assistindo aquela série O Flecha-Aranha do Jotinha, muito da hora, sério Ai, ai, eu sou tão fã dele que eu trechei minha casa igual da série Olha só, ah Ainda bem, né, meu pai é rico, aí eu consigo tudo Mandei ele fazer uma casa igual a do Jotinha, olha sério Porque eu sou, eu sou demais mesmo Olha só, tem um quarto aqui Porque eu nunca sei pra que se veja esse quarto lá não também Mas beleza, tem quarto aqui pra visitas, né Que vai que alguém precisa aqui Ai, ai, beleza Jotinha! Eita, abri, calma Jotinha! Opa, eu nem queria a minha porta, mas... Sabia? Foi mal, foi sem querer Que força você tá tendo, Henrique, você anda comendo É que eu tomei café antes de vir Ah, e aí o café deixa tão forte assim É, é que eu fiquei meio ligada Você sabe que existe uma coisa chamada campainhol Só apertar que eu vi É que eu apertei, só que você não escutou Aham, tá bom, chamava, eu tava já pertinho aqui da porta É que eu não sabia O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava passando por aqui assim, do nada E lembrei que você mora aqui, entendeu? Eu dei o... Ah, famosa desculpinha pra vir pra minha casa quando tem piscina, né? Não Ah, chuva de verão Passa rapidão isso aí, essas coisas Certeza Eu tava vendo energia do computador Ó, tá passando já Aham Nossa Eu sei que você veio aproveitar a minha piscina Normal, o Tales vem aqui pra ir, sapimpulha, vem até TV Pô, eu só venho na minha casa pra aproveitar a piscina, porque tá calor Mas não é não, eu vou te visitar mesmo Aham, tem certeza? Aham, certeza Entra aí O que você quer fazer aqui de bom? Ah, eu vim ver como você tá, sabe? Aham, sério? Sério? Nada de passar daquela porta, não? Não Ah, ainda bem, né? Tá, é... Vem cá, vem cá Eu autorizo você vir pra aqui Ah, tá tudo bem, tudo bem Ah, olha só É... Ah, eu tô bem E você, você tá bem? Tô bem, tô ótimo Ah, eu tô bem, sabe? Ah, o que você tá olhando pra lá? Eu tô vendo se tá limpa a piscina Aham Você... Você não tá pensando em entrar não, né? Não, Jotinha Ó, você sabe que é errado entrar de roupa na minha piscina, né? Ah, é? É Nossa Só de biquíni Ah, então não quer mais entrar Ou sem roupa, né? Mas não, não, não Só de biquíni Ah, não tô com biquíni aqui, não É... Mas olha lá, tá limpinha Tá limpa? É, tá muito limpo, muito limpo Sério? Aham Você não tá pensando em me jogar, né? Não, não, não Ó, ô, Niga, você sabe fazer comida? Ah... É, mais ou menos Você faz miojo Você gosta de miojo? Aham Sua cabeça fala Que da hora, olha Game Mode 2 Aham Muito genial isso Top Você é sensacional Isso aí Isso aí é o quê? Que programa é esse que faz na sua cabeça? Você tem algum aplicativo no seu celular? É, meu celular Ah Jotinha O quê? Agora, como que eu vou embora com essa roupa toda molhada? Ah, só sai cá, ué Você vai falar que você não queria Vai de novo Jotinha Ah, Niga, você queria tomar banho e piscina seco Não queria nada Você tá brincando comigo Vai você entrar Ó, não Não Ha, ha Vai, fica aí agora Mas você sabe que eu tenho casa, né? Ah, mas... E aí a minha seca Eu tenho outras roupas Mas sabe o que você pode fazer? O quê? É, vai lá no banheiro Lá em cima Tem toalha pra secar E também tem um roupão da minha mãe Você pode usar Tá bom Eu vou lá pedir, então Tá, vai Mas, ó Cuidado, tá? Não quebra nada, não Que louco Tá bom Já volto, já volto Sabia que ela vinha pra minha piscina É sempre assim Toda vez que o meu interesse Sério vem aqui Puxa, mas também ela me jogou na água Tô todo molhado Tô todo ferrado Ah, e aí E pior que eu tava com Com um pouquinho de resfriado Se eu ficar Minha mãe falou que não era pra mim Entrar na piscina E, e... Ixi, eu vou lá em cima, vai Vou lá também no banheiro No meu banheiro Porque aí eu já também me enxugo, né? Porque tem dois banheiros Tem dois banheiros O meu banheiro da minha mãe e o meu Então eu vou lá Vou 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 me enxugar Porque eu preciso, né? Ai, ai Ai, ai Caraca, tá soltando um barrão Aí, hein? Hum É, é, é Chantinha, sai Putz, é Você tá no banheiro errado E ainda você tá fazendo Focô no meu banheiro Ô, Tica Sai Calma, sai, sai Ai, meu Deus Nossa, que fedonha Que casa Nossa Eu fiz xixi, ué Aham, só isso Não, eu escutei, tá? O troço Eu aí, ó Fiz nada, não, ó Tá mó cheiroso o banheiro Tá Uhum Caiu até Por que você não foi pro outro banheiro? Porque eu quis vir aqui, ué E você acha que eu vou ficar vendo banheiro? Banheiro rosa e banheiro azul Azul é homem, a rosa é mulher E era pra você vir aqui pra pegar as coisas pra você secar e vestir É que eu tava retocando a maquiagem, entendeu? Mas era aqui que retoca Mas eu queria vir aqui, ué Gosto de azul Mas você está de verde Eu não gosto de rosa Porque eu gosto de verde também Ó, meu sapato é azul Deixa eu vir aqui Não tá fedendo, para Chama o desidentizador que dá porra Meu Deus Ah, não tá fedendo Nossa, Nica, você não sabe usar o... Também não bate na porta antes Filha, você tem dois banheiros Um rosa e outro azul Um é pra mulher e outro pra homem Ah, o burra que vai entrando de homem Por quê? Sendo que eu ia usar o outro Eu falei pra você usar o da minha mãe Ah, eu sabia que você ia usar o banheiro Mas eu mandei você usar o da minha mãe Que é rosa Mulher, mãe, entendeu? Hum E aí a... Isso é o rosaço de azul? Ah, mas eu falei que era o banheiro feminino Ah, não escutei essa parte não Nica, você tá me estressando, é sério Ai, isso foi mal, foi mal Você deixou meu banheiro podre, mano E além de tudo isso, você tá molhando a minha casa toda O Thales faz bem pior E você não fala nada O Thales, ele vai pelo menos no banheiro certo Eu vou saber que ele tá lá Além de tudo isso, eu vi você lá Passando suas necessidades É, você não bate na porta? Por quê? Agora a culpa é minha Você usar meu banheiro Ah, cagona Nossa, eu vou falar pra todo mundo da escola Que você veio pra minha casa e ainda fez um troçoio lá E deixou o vaso entupido Tá fedendo tudo É que eu comi uma bolacha lá e tava estragada Não, na escola? Lá embaixo Não, lá embaixo ali, ó Além de tudo isso, você vai pegar minhas coisas? É, quando eu tava passando lá pra ir lá pra piscina Eu peguei um biscoito Mas não dá pra usar isso aqui É coisa da minha mãe A receita que ela fica testando Nossa, deve ser por isso, então Ah, além de tudo isso Você fechou nas coisas dela Agora ela vai ficar muito brava comigo Ai, que pena É, que pena pra mim, né? Porque pra você, você vai embora da Chapoca E eu me ferro aqui Olha, você molhou a casa toda Eu vou ter que enxugar a casa Desen... Desen... Tirar aquele troçoio lá do vaso Desentupir É... Tudo culpa sua E aí arrumar a porta Foi sem querer É, foi tudo sem querer É, engraçada sua Desculpa, é tudo sem querer, né? Incrível isso Ah, eu não tinha o que falar Além de que foi sem querer Ah, Nica Você me ferrou hoje, hein? Ah, tava tão bom, meu dia Só tava assim, nada pra fazer Tava tranquilão Ah, quando você decide visitar a minha casa Não só você, todo mundo Mas hoje você causou Mas hoje tem que causar Por que você me na minha? Me fala, vai Ah, porque eu tava aqui perto, ué Aham Tá bom Tá ótimo isso Tá ótimo Eu vou fechar isso aqui também Se não vai pra pesquisa, não vai também, não? Não vai, não Não vai Não vai E cadê a minha porta que você quebrou? Ah, não sei Ai, meu Deus do céu Eu acho que quebrei muito caco A porta E agora eu vou ter que ir atrás de uma porta Você tem noção do que você fez? É, então me paga Mas eu não tenho dinheiro Você é rica também Você é bilionária Você é uma das maiores Sua família é rica O que eu sei que é Mas eu não tô com dinheiro agora Aham Tá bom Eu vou mandar a conta pra sua casa, beleza? Ah, tá bom Ah, tá bom Tá bom Só sabe falar isso Tá bom Tá bom Tá bom Tá ótimo Tchau Obrigado por ter visitado Tá? Outro dia eu passo aqui Vim voltar Não Não passa não Eu quero distância Vou passar E eu vou falar todo mundo no WhatsApp da sala lá que você fez Vou tirar foto Vou pegar as câmeras de segurança Eu vou sentindo lá no meu banheiro É Ah, é assim? É Tá bom Então é assim mesmo É assim É assim sim É precisar de algo Quero ver Você também vai precisar de algo também, tá? De algo da minha piscina Que a minha piscina é maior que a sua Você vai precisar Não é não A minha é bem maior que a sua Ah, a minha é bem maior que a sua Ah, a minha é bem maior, vai, tchau Não tem nada Tudo mentira É, bem maior Tá, então vai pra sua Não vem pra minha Obrigado Tô indo Ai, meu Deus A gente é isso, mano Caraca, galera Vocês estão vendo Eu vou vir visitar na minha casa Destrói porta Ainda vou usar meu banheiro Deixa todo entupido lá E eu ainda tenho que ver aquela cena Ela fazendo cocô E ainda molha a minha casa Tô ferrada Então como as coisas da minha mãe Quando a minha mãe chegar aqui Vai ferrar tudo Então, galera Faz o seguinte Deixa seu like aí no vídeo Porque é muito importante Você deixar um like Pra poder ficar feliz agora E fazer com que Eu tenha que Mano, olha só Olha o que eu tenho que fazer Eu tenho que arrumar a porta Eu tenho que secar Toda a minha casa Que ainda tô toda molhada aqui E eu ainda tenho que vir aqui No meu banheiro No meu banheiro Que ela poderia ter usado Esse aqui, ó Se ela tivesse usado esse aqui Tava ótimo Que é o da minha mãe E das mulheres Que vêm aqui em casa Mas ela usou o meu E deixou entupido Olha Vai, sai Vou até dar descarga Pra ver se desce Ó Não desceu, não Ah Nica Você me paga E agora eu tô ferrado Então, galera Dá muito like nesse vídeo Se você for novo Aqui no meu canal Se inscreve Ativa o sininho E não esquece Eu faço live também Na stream crash O link tá na descrição Passa lá e me segue Eu faço live todos os dias Lá Fico jogando com vocês Ok E às vezes até a Nica Aparece lá O Thales aparece lá Meus amigos também Aparece por lá Senhor Pedro Muita gente da hora Então vai lá assistir Beleza Então é isso Agora eu vou ter que ir lá Desintupir esse vaso Porque, mano Vai ser uma coisa Muito tensa Vai, sério Parece que eu vou pra guerra Agora Ai, eu tô muito ferrado Eu tô muito ferrado Tchau